Tá chegando aí, ó Sonho de consumo da galera, hein, mano Da molecada E aí, vida boa? Saúde boa, Chéu? Ó como é que o pai tá hoje Saúde boa, só eu sou seco Isso aí, galera Segue o steak aí, mano Bom dia, galera Beleza, mano? Olha o que nós trouxemos pra vocês aí hoje BMW X1 na fixa com aro 19, mano E aí, você que não é inscrito Já se inscreve Ativa o sininho de notificação Já deixa seu like Que nós vamos saber sobre esse projeto, mano Beleza? Continua aí E segue o vídeo Não, rapaziada Agora, pra falar sobre esse projeto monstro, mano Olha esse daqui BMW X1 Nessa configuração Confiro E confesso pra vocês, mano E é raro você ver Vem pra cá, Chéu É o nosso amigo Espelhamento Espelhamento Recuperação de farol Ele fez o do 308 Eu achava que estava morto, mano Eu achava que estava morto, mano O valor ficou zero Tirei o tema Porque ele falou, mano Tira porque vai ficar as marcas Mano, o carro voltou zero A configuração que você está usando nela aí, Chéu? Essa eu estou usando uma roda 19 Da X6 original Com as impressãozinha preparada top Só um pinzinho básico Pra falar um bagulho da hora mesmo Você não espancou muito Mas assim, já baixou bem da configuração dela original, né? Isso, na original ela estava muito alta, desconfortável Troquei os pneus também, reflete desse carro duro Espelhado maisinho quanto esse pneu Só da hora E o... Assim, você meteu a fixa Você fez não, de no marzinho, né? No marzinho Mas como ele fez a fixa Vamos com o marzinho Preparou os amortecedores Coloquei as molas da Ibeck Pra ficar um conforto melhor O zero, né? O top, zero Eu vejo que você anda Vou viajar, eu ando, acelero Que não tem dó não com o carro, não Que jeito Ele anda, galera Ele não anda, tipo, tá de carro baixo Ele anda com os dois Carro é alto É pra viajar, é pra chaca É pra tudo, mano Servir Você não pode ser refém do carro, né, mano? Isso é, mano O carro tem que te servir As pinças já veio assim? Não, não As capinhas de pinça Eu coloquei pra dar um pin nela Pode servir um da M3 Só pra dar um carro Um beijinho da M3 Aquelas grades na frente Você alterou Já coloquei também Já coloquei a M3 Mudar a frente do carro, né? Praticamente E deixa eu te falar Esse negócio aqui É o transbike É só empeite Ou você anda? Não, ando mesmo Aqui é o hobby Que comecei agora Há pouco tempo Mas ando pra caramba É uma rodovia Ando pra caramba, gente Gosto pra caramba O barulho de bike aí E deixa eu te falar Já teve algum problema com ela? Tipo, tem alguma reclamação? Não é só elogio, né? Meu, só elogio O pessoal fala que gasta Não gasta Não gasta Um carro desse Você fazia a média De uns sete e meia Aqui dentro Pra viajar Fiz treze Meu, ando do mesmo jeito Sempre os cuidados Manutenção certinha Tudo Mas tô um ano com ela Não gastei nada Só abasteci Até agora Só abasteci Só óleo e gasolina E aérea Óleo e gasolina E andar só Mais nada Tração traseira, né? Eu vi que você saiu aqui Uma rebolada Andar bem Estabilidade ótima Já brinquei em várias curvas Pode entrar Que o barulho não sai De jeito nenhum Não sai de jeito nenhum Anda forte E teve aí Eu tinha o Vectra Você tinha o Vectra, né? A gente fizemos Mais ou menos A gente nos conhecia, né? Era só um bebê Bebê E nada E depois do trampo Que ele fez no meu carro Nós fizemos um vírgula de amizade E assim, mano Você sempre trabalha, né? Sempre trabalhou E que nem eu falo Pra meio mundo, mano Antigamente O pessoal me tirava Que eu tinha um goiaginho velho Eu falei, mano A humildade é pouca, mano Aonde tá aí Onde eu tô de nave E a humildade é a mesma, mano É isso mesmo Não é porque o cara cresce E sobe, não Hoje tem Tem as notas Tem tudo, Piano Mas, mano Tem a humildade Eu colo com os caras Que tem as notas E colo na quebrada Com os mano Que tá a pé com o Moisés Tanto é, é da quebrada, né, mano? Da quebrada E assim, tem muita gente É isso que eu falo, mano O canal tá começando Devagarzinho É difícil você achar Alguém que tenha humildade Humildade, é Não, mano Vamos filmar Eu fortaleço o canal Isso Tá ligado? E você tá vendo aí, ó BMW X1 O cara é da quebrada O cara trampa Presta serviço Pra várias agências, né, mano? Pra vários particulares E o cara tem a humildade, mano Humildade É Só agradece, Shell Muito obrigado Que Deus possa te abençoar sempre E segue o vídeo, rapaziada O cara tem a humildade, né, mano? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Unorthodox. Tchau. 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 E aí 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 Comecei